Boa noite. Hoje é Dia dos Heróis Nacionais, uma efeméride para lembrar os homens e mulheres que lutaram pela independência nacional. Uma data que lembra o assassinato de Amílcar Cabral em Conakry, em 1973. O Dia dos Heróis Nacionais começou com a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, um ato soleno que foi presidido por Jorge Santos em substituição do presidente Jorge Carlos Fonseca, que se encontra de visita oficial à Guiné-Bissau. Sob o olhar atento dos antigos combatentes da liberdade da pátria, dos membros do governo, do corpo diplomático acreditado em Cabo Verde e dos convidados, o presidente da república em exercício, pé ante pé e com toda a solenidade que o momento impõe, deslocou-se ao Memorial Amílcar Cabral, onde a semelhança dos anos anteriores depositou uma coroa de flores. A deposição desta coroa de flores, hoje 20 de janeiro, é o respeito pela nossa história. Um povo é acima de tudo a sua história e este dia simboliza os heróis nacionais e é o dia da morte daquele que foi o protagonista principal e que liderou uma das fases importantes da nossa história, que é a luta pela independência nacional. O povo cabo-verdeano, ao longo dos séculos, dos cinco séculos da nossa história, fez várias lutas. Fez a luta contra a dominação colonial, em que também foram protagonistas várias personalidades da nossa nação, protagonistas esses que deixaram o seu registro nas mornas, nas coladeiras e nos seus cantos, mas também nos poemas e na sua literatura. Estes também devem ser recordados, segundo Jorge Santos, como verdadeiros heróis nacionais pelo contributo que deram para a história e para a edificação do Estado de Cabo Verde. Hoje Cabo Verde, inspirado nessa rica história, está a construir um Estado, um Estado próspero, previsível, respeitável e, acima de tudo, um Estado onde se respeitam os direitos humanos e onde se promove o bem-estar de todos os cabo-verdeanos. A Associação dos Combatentes da Libertade da Pátria também depositou uma coroa de flores no Memorial a Mílcar Cabral. Pensamos que Cabral deve ser sempre lembrado, o exemplo da vida e da obra dele deve procurar estar presente para depois, para o futuro ser um futuro com valores e que lembre sempre as condições do passado que este país conheceu. Este ano, de acordo com Carlos, os reis da Associação não teve um programa próprio. Associou-se sim aos programas da Fundação Mílcar Cabral e da Presidência da República.